Mais comodidade e segurança no transporte de pacientes no interior do estado O reforço na saúde leva mais 78 ambulâncias para cidades de diferentes regiões da Bahia Os novos equipamentos atendem uma demanda dos municípios e melhoram a qualidade de vida dos baianos A distância é muito grande de Bonito até Salvador e a gente precisava muito dessa ambulância para melhor atender todos os munícipes Estamos muito satisfeitos com essa ação do governo do estado em se aproximar dos municípios desse apoio que é necessário para a saúde Terá mais conforto, mais segurança e mais comodidade e a gente só tem a agradecer Os prefeitos e os deputados responsáveis pelas emendas parlamentares que captaram as ambulâncias receberam as chaves dos veículos das mãos do governador Rui Costa Os novos equipamentos fazem parte de um pacote de investimentos Ao todo serão 450 novas ambulâncias, 284 para o interior e 166 para renovar a frota da Secretaria da Saúde do estado Primeiro reforçar a saúde e segundo atendimento da demanda e da emenda dos parlamentares Então esse é o segundo lote que nós entregamos esse ano Em abril nós teremos outro lote de entrega para outras prefeituras Com isso nós estamos repondo e mantendo atualizadas as viaturas e ambulâncias